Minha fiada né, é que eu não sei fatiar papel, acho que tem um jeito certo de segurar o negócio, mano. E aí galerinha do YouTube, beleza? Maninhas e Maninhas Japanese Games. Mais um unboxing no canal, né? Aumentando a nossa coleção aí, Walking Dead no canal, mano. Bom galera, o bolso de hoje é uma Katana, beleza? Ela é de Aço Carbono 1060, acabou de chegar, chegou bem rápido, mano. E quem quiser o link do vendedor aí, pergunta aí no campo de perguntas que eu passo pra vocês, beleza? Bom, faz tempo galera, muito tempo que eu tô querendo comprar uma Katana. Porém, o que acontece, mano? Tem várias no Mercado Livre, várias mesmo, vários vendedores. Só que o maior problema, o que que é, mano? Sempre vende fora. O cara vende no Mercado Livre, mas demora 20 dias pra chegar e tal. E ainda tem alfâmica, né mano? Com certeza vai taxar, vai ter que ir lá e retirar no correio. E eu sou meio preguiçoso com essas coisas. Faz tempo que eu não compro nada no Ebay, vocês devem ter percebido isso, quem é inscrito aí faz tempo, né? Antigamente direto a gente comprava umas paradas no Ebay mais barato, mas demorava pra chegar, às vezes não chegava e taxava. Então eu optei por comprar essa, que já tava aqui no BR, a pronta entrega. Tá na base, galera, de R$800 a R$2,00 as Katana no Mercado Livre, beleza? Tá nessa base de preço aí. Da hora a paradinha. Porém, é o que eu falei pra vocês, sempre tem taxa e demora, 20 dias, 30 dias. Então esse vendedor é tudo pronta a entrega e eu paguei R$1,200 e pouquinho. Ele faz em 12 vezes sem juros, com frete grátis. Envia rapidão, velho. Faz dois dias que eu comprei e já chegou, beleza? Então vamos abrir aí e dar uma olhada. Eu peguei um modelo mais barato, né? R$1,200 e pouco aí, com frete grátis, 12 vezes sem juros. E ela é de aço carbono 1.060. Ele tem uma lá, mano, de aço damasco, vermelho, muito louca mesmo, da hora mesmo. É R$1.800 e pouco, eu acho. Se quem quiser um aço mais cabuloso, né? Mas tá aí, galera, ó. Se liga na bichona. Bem bonita, né? Eu escolhi ela também, além do preço, escolhi ela também por causa da estética dela, que eu queria uma assim, né? Sem o Tsubá. Uma coisa que chamou bastante atenção também foi o dragãozinho aqui, né, mano? Tem um aqui e um atrás. E por causa desse símbolo aqui, mano. Eu sempre colocava no adesivo desse símbolo na traseira do meu carro. Dos meus carros, né? Que eu mexia com o carro no Japão, mano. Então, vamos lá. Com o corte, beleza? Deixa eu tirar esse prático aqui pra vocês, mano. Pra gente ver melhor ela. Peraí. Como eu já falei pra vocês, né, mano? A lâmina da espada forjada à mão e polida aí, com 12 procedimentos diferentes. Beleza? Afiada, resistente, corta bambu, patia papel, beleza? Olha que da hora. Muito bonita, mano. Lâmina aí de aço carbono, aze 1075, dobrada 10 vezes em si mesmo, gerando aí 1060 camadas de aço, galera. Olha só. Que chique a espada, mano. Tudo da hora, né? Como eu falei pra vocês, o meu não tem o do Subar, né? Aquela paradinha aqui que tem nas espadas, mas eu queria assim mesmo. Beleza? Cara, eu não sei nem como é que fatia papel, mas eu vou ver o corte. Eu não sei como é que faz pra fatiar papel, velho. Aí, ó. Brega. Ó. Minha fiada, né? É que eu não sei fatiar papel, acho que quero ter um jeito certo de segurar o negócio, mano. Aí, ó. Beleza? Afiada já. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Tanto no valor, como esteticamente, como no corte. Como eu disse, não é a lâmina top, né? Mas eu não vou sair fatiando as coisas aí, né? Vai ser mais estética, vai ficar em casa guardada. Beleza? Bem louco, né? Na descrição aí, todos os contatos do canal, galera. Ok? Um grande abraço. Vou deixar na descrição aí tudo que tá escrito no anúncio lá sobre ela, porque eu não entendo muito. Demorou? Pra você, quem quiser saber mais da espada aí, tá na descrição. Então, para os games, maninhas e maninhas, um grande abraço. É nóis!